Ficam poucas finalizações, mas, no segundo tempo, o primo misturado, principalmente, o seu tribo. O que aconteceu com essas alterações? Primeiro eu vou fazer um comentário aqui, já sou com relação à arbitragem, eu que estou dando moral, estou dando força, estou elogiando. E a arbitragem às vezes decepciona, porque começou a falar que ia tirar o jogador, o Flávio, aí falou para outro jogador. No momento que o Marcelinho, parece que o Tobi, não sei quem, fizeram a solta, não falou para o meu jogador, ele já mostrou o dedo uma vez só, que só deu uma na próxima, vou dar amarelo, quer dizer, alguns comportamentos que não dá para entender. O critério precisa dar para os dois lados. Realmente, nesse ponto aí, eu tive que fazer a substituição no vestiário dos dois jogadores, tanto do Bala como também do Flávio. Então, na realidade, a gente é melhor atirar, porque o jogador chegou, ele não ameaçou, vai me dar o cartão, tem que tirar o jogador. Mas a arbitragem foi boa, nesse sentido, em outros aspectos, foi bom. O resultado veio, aconteceu a derrota, nós não jogamos bem, tivemos 25 minutos de jogo equilibrado. O torcedor tem razão pela produção, pelo rendimento. Hoje nós tivemos três, quatro jogadores lúcidos. A responsabilidade da derrota é minha. Quando acontece a derrota, eu não sou de transferir, eu assumo e falo para o jogador. E, sem dúvida, nós temos que ter tranquilidade. Sabemos que nós tivemos cinco, seis problemas de mudança da equipe. Tivemos, de última hora, fazer alguns problemas de ordem firme, mas isso não é justificativo. Acho que o adversário teve mais equilíbrio, teve mais controle de jogo. foi superior, um time mais consciente e equilibrado. Nós não fizemos um jogo, não era uma noite que a gente criasse várias situações. Criamos muito pouco no primeiro tempo, no segundo tempo. Tivemos duas oportunidades, a do gol, fez um gol, e depois a do Dutra, que errou o gol. Mas tivemos, fizemos, tentamos as modificações, fizemos. Entrei com a equipe que eu achei que a gente ia fazer, criar uma situação com o adversário, ficar dentro do campo, mas os meias não jogaram, os atacantes nós não criamos situação. Então, a gente ficou muito na dependência, não era um jogo seguro. Não tivemos o equilíbrio, o controle do jogo. Perdemos o clássico, mas perdemos de cabeça erguida. E assumimos que a gente, quando não vou acertar todas, também não vou ganhar no esporte. Tem que perder pelo menos uma, né? Então, na realidade, a gente tem que manter a tranquilidade, ter calmo. No campeonato, agora, a gente vai vivendo e vai podendo recuperar e condicionar os jogadores. E os jogadores que ainda não estão nas reais condições físicas. Então, eu acho que a gente tem que ter calma, paciência, continuar trabalhando. E pensar em preparar os nossos jogadores para o jogo de 12 pontos que nós temos contra o Petrolina. Todo mundo esperava, Carlinhos Bala e Denis Marques não ataques. Você acabou optando por Carlinhos Bala no meio. E ele não foi aquele jogador esperado pelo torcedor do Santos. Não, hoje nós tivemos três jogadores lustros, né? O mesmo, o Everton e o Diogo só. Os outros não... nós não tivemos um time equilibrado. Então, quando você não tem, eu falo sempre o seguinte. Seis correm para quatro, mas quatro não correm para seis. Então, na realidade, a gente deixou a desejar, não fomos bem. O adversário jogou melhor, foi mais... Nós tivemos 25 minutos de jogo que agradou o torcedor. Estava equilibrado, estava tocado, eles criaram oportunidade. Nós chutamos de longe, não chegamos dentro da área. Então, é uma noite típica que no nário deu certo, as mexidas não deu certo. A escalação naquilo que eu esperava, os dois meias, os dois atacantes, os dois alas, nós íamos encurralar o adversário. A gente, né, achei... Eu, das vezes, eu não vou acertar todas, né? Também já acertei várias vezes. Nessa, agora, eu assumo que as entradas, as modificações não renderam e nós não conseguimos o resultado. Mas não vamos fazer uma tempestade no copo d'água. Vamos continuar trabalhando. O trabalho é para frente. Nós estamos ali a um ponto do G4. Agora, vamos buscar os dois resultados contra o Petrolina para voltar ao G4, que é o que a gente quer e continuar evoluindo, crescendo, recondicionar os jogadores, recuperar cinco, seis jogadores que começaram o campeonato e hoje estão fora. Então, houve muitas mudanças também, queira ou não queira, desestabiliza, né? Em termos de conjunto e entrosamento. Então, nós agora, a partir do Petrolina para frente, a gente vai começar a definir alguns jogadores, pelo menos aqueles jogadores que estão mais condicionados e bem para poder ter uma sequência aí de jogos, para poder dar um conjunto de trozamento melhor. Zé, eu posso estar enganado, mas o teu relógio parece que está marcando aí no tempo de jogo. Não deu tempo de assimilar ainda que o Santa perdeu, que o teu time de empate teve um apagão que você dizia que queria vencer o Clássico e não venceu, Zé? Não, tranquilo. Eu acho que não tem nada. No futebol, a gente tem que saber administrar no momento de resultado, né? Eu sei que é normal, a torcida vai para o par, a imprensa faz esse tipo de colocação como você fez, né? Mas isso, a gente está preparado. Ano passado, você também fez a mesma coisa, nós demos a resposta, né? Foi chegar o título e nós não vamos fugir desse pensamento. A gente sabe que a imprensa, no momento de criticar, e a torcida, quando tiver vitória, sempre quando ganha, ganha todo mundo. E quando perde, perde o treinador. Isso aí, em qualquer lugar. Estou tranquilo, estou aí. O presidente sabe que das nossas necessidades, vamos continuar trabalhando, precisamos melhorar, condicionar nossos jogadores, porque o Santa Cruz, eu já falei para vocês, é para surpreender no segundo turno, é para chegar no segundo turno e para buscar o objetivo maior que o torcedor tem consciência e que é certo mesmo. Eu ia te fazer uma pergunta, acabei mudando, Zé, porque quando você assumiu a culpa na formação da equipe, que eu ia contar você como erro, né? De ter colocado o time que você colocou em campo. Quando você tirou os dois volantes, na verdade você sacou o Anderson Pedra e o Léo, e colocou agora o Memo e o Everton Senna, ele para fazer, o Everton para fazer a marcação em Marcelinho. E o Memo, ora era zagueiro ali na sua partida. Você abriu mão praticamente ali dos volantes ali na cabeça de área. Subestimou, você acha que o meio campo do esporte, você acha que perdeu o jogo justamente nesse setor por conta disso? Eu acho que eles foram, com relação ao meio campo, nós não tínhamos a saída de bola. E a gente tem muita dificuldade, porque o Everton não tem essa qualidade. Mas nós tínhamos que individualizar a marcação. Só que quem ia trabalhar eram os dois laterais. E essas bolas não chegaram no meio e não chegaram nos atacantes. Então eu acho que eles jogaram com três volantes. Achei que com a formação de dois meias, dois atacantes, e com um volante que depois nós corrigimos, né? Para colocar o Maranhão. Depois eu voltei novamente a botar o Geil, se passar o Diogo para a meia. Foi onde a gente equilibrou, mas na noite que a gente não acrescentou. As modificações, talvez o desejo de todos os jogos que nós tivemos no ano passado, nesse início de campeonato das vezes, que nós fizemos formação, nós tivemos bons resultados. Esse momento que às vezes as modificações, a escalação não dá certo, a gente precisa rever, analisar e saber que o adversário se fechou, esperou, soube controlar o jogo, teve o equilíbrio do jogo, foi mais consciente, entrou para decidir e nós não tivemos uma noite. Não tivemos bem, a gente tem que assumir e saber que o adversário foi melhor. Mas o campeonato continua, a guerra continua e nós já surpreendemos lá também. a gente tem condições de reabilitar e recuperar esses pontos fora de casa. Eu vou falar mais de lá em uma questão emocional. Você está falando de uma supervalorização do clássico, com jogadores que não quiseram falar, com jogadores que foram proibidos de falar, enfim, até que ponto isso pode ter supervalorizado e emocionalmente o que fez aqui? Eu nunca proibi jogador para falar, o que eu posso ter um detalhe é que os jogadores jogaram com o ex-clube, não queriam participar, não queriam fazer comentário, por respeito até do jogador que faz um gol contra qualquer clube e ele não comemora. Então você tem que respeitar também a posição do jogador. Agora, com relação ao clássico, à decisão, aos jogos como foi, da forma que foi, a gente tem que usar todas as armas. Se eu usei o ano passado e usei algumas vezes aí, deu certo, só porque não deu certo hoje, não é o que proibiu, que deixou o treinamento, a gente está acostumado a ser aí feito. Eu acho que a gente, isso não foi, não é a resposta do resultado, é o resultado porque nós não jogamos, jogamos mal, não jogamos bem, não tivemos, não fomos felizes, não deu certo aquilo que eu estava, e assumo inteiramente a responsabilidade. Eu acho que o ano passado nós já passamos por essa situação, né, e a gente já tem o mais importante é a gente não deixar desestabilizar, às vezes um resultado a gente tem que, a essa hora que a gente tem que ter cabeça fria, né, e acho que a gente aprende sim, acho que você aprende mais, não é só com a derrota, né, você aprende com a situação e com o gol que você tomou, com os gols que nós tomamos, no momento que a gente sentiu que a equipe no momento tomou o primeiro gol e no segundo gol, aí a gente ficou sem aquela reação, sem o poder de recuperação, e ficamos sem força de realizar, então tem dia que a gente não consegue jogar, e acho que essa dificuldade foi desde o início do jogo, e a gente tem que ter calma agora e saber, tirar de proveito o que isso aconteceu, eu acho que foi muito pouco, tirou quase nada nós tiramos, e acho que a gente tirou proveito maior contra o Nau do que hoje, então, eu acho que clássico, tudo pode acontecer, e aconteceu do lado de lá dessa vez, e agora nós vamos brigar novamente pra permanecer, buscar o nosso espaço no G4 pra depois brigar, né, no mata-mata, e buscar a classificação, que tem jogos ainda, tem mais ou menos 11 jogos, e vamos condicionar, preparar, recuperar nossos jogadores, os problemas que nós estamos tendo agora tá nos prejudicando, porque nós não estamos dando uma sequência, estamos deixando jogar junto esses jogadores, então a gente vai dar uma analisada, uma pensada, e montar, principalmente, um time aí pra dar uma sequência.